Quedando o tema do WAP e do hedging, eu me aviso com nós, da Fracção de MAP, a tomar decisão sobre o que não tem que ter aqui não. Nós tivemos uma reunião no Parlamento, duas semanas passadas, que a gente teve uma entrevista com o PricewaterhouseCoopers, a HACI, para o WAP, ou para o governo do caso aqui não, com a situação de hedging. Sin embargo, o que aconteceu foi mal durante a reunião? O documento não foi muito bom, feito em uma reunião que o governo está em três semanas para estudar, a nossa HACI 24 horas para estudar. Um dia a nossa HACI para estudar. Então, dificilmente, podemos ir em cada faceta de isso. Además, e eu sempre que para que estou levando um rato, a base de diferentes coisas que querem abrir, que querem colgar, nós, da Fracção de MAP, decidir, que nós vamos pedir, a Alhamen, a Reiki e a Câmara e o Ministério Público, para fazer uma investigação mais profunda. Então, eu explico quais são os motivos que a nossa HACI, que o reporte do PricewaterhouseCoopers não estava o suficiente para o fundo, e que nós vamos ter de outra investigação. Para começar, o reporte que a gente tem de PricewaterhouseCoopers, está a começar com a visa, que a gente tem que ajustar o reporte, depois de uma pessoa com alguma pessoa. Alguma pessoa pede para mudar o que a gente tem que avisar no primeiro instante, para sobre o que a gente tem que avisar, provavelmente, não é notado correto, e é isso aí algo que a gente tem que mudar o reporte. Que não é que a gente tem que mudar o que a gente tem que mudar, e como a gente tem que mudar. Mas não é isso. Então, utilities adunam para o PricewaterhouseCoopers um opdraço e instrução para essa investigação. Ela vem de utilities, mas a gente tem que avisar o PricewaterhouseCoopers, que você pode investigar somente o que acontece na web. Então, você pode ver o que acontece na web. E nós temos que ver isso. A web, por exemplo, tem sua reiquenção, sua conta de anual financeira, e agora, quando você está com a gente, você pode aprobar um shareholder. E quem é o shareholder? Utilities. Utilities também, você pode aprobar sua conta de anual consolida, e você pode aprobar sua conta de anual consolida. Pois nós, mestre, sabe o que acontece na conta de hedging, e o assunto de hedging está mencionando toda a conta de anual. E não é uma surpresa, de maneira que o senhor de mesa avisa. Então, é aprobar a conta de anual de utilities, utilities aprobar sua conta de anual, e a chain of commands, e não, mestre ou a investigação. Você tem o time de hedging na web, você tem o direccio de anual, você tem o ato de comissários na web, você tem o ato de comissários na web, você tem o ato de comissários na utilities, e eu tenho o governo. Mas, eu tenho a te avisar, não investigar tudo isso, não investigar tudo isso. Isso é isso. O resto não. Plaguei. Não é o papo de gêmeas.